Um beijo foda Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu travessei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente E pra cantar com a gente Ela, Simone Medes Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade E só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade E só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente E morre eu de beber na cidade Com você de orgulho e saudade Com você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Som a gente faz amor diferente Com o paixão Diferente Que que é isso, São Paulo? Uh, coisa linda